Sem dúvida, o processo de pegamento é um processo muito importante para a cultura do abacate e traz grande dúvida aos produtores. O que fazer e o que não fazer, qual manejo realizar, qual manejo não realizar e quais os principais cuidados que vocês produtores devem ter nesse processo de pegamento dos frutos do abacateiro. A partir desse pegamento vai ser o resultado da sua safra. Quanto mais perca no abartamento dos frutos, você vai ter menos safra, você vai ter menos abacate para ser colhido. E vou estar trazendo para vocês alguns principais manejos que eu realizo no dia a dia do campo e também os cuidados que eu tomo para que a gente venha ter ótimos resultados como esse na questão dos abartamentos. Vou mudar, primeiramente, o sobrevoo nessa área. Aqui é um pomar comercial de produção de abacate, totalizando 27 hectares, dividido em quatro variedades. Variedade breda, variedade geada, variedade fortuna, como variedade polinizadora e também variedade quintal, utilizando o espaçamento de uma planta para outra de 7 metros e de uma rua para outra de 9 metros. É um pomar comercial de 9 anos de idade e é um pomar que trabalha no sistema de irrigação. Existem vários fatores que vão causar a causa dos abortamentos dos frutos dos abacateiros. Tanto a questão de prague, doença, parte nutricional, irrigação, clima, também interfere nessa questão, as variedades, mas em si o produtor deve tomar cuidado com alguns manejos que ele realiza no campo e também trazer alguns específicos manejos que vão favorecer o cultivo comercial de produção de abacate. Alguns pontos é muito importante o produtor identificar na questão do seu pomar, na sua questão do dia a dia do campo. Você precisa identificar o que? Que cada variedade de abacate, ela se performa de forma diferente na questão do abortamento. Existem algumas variedades do segmento que ela tem mais dificuldade em manter, em realizar esse processo de pegamento. Então se você buscar trabalhar com variedades que naturalmente já conseguem ter menos abortamento, você passa por menos dificuldade nesse processo. Um exemplo, fortuna, geada, própria margarida, são variedades que elas conseguem se performar melhor na questão do abortamento. E também um outro ponto muito importante que você, produtor, deve observar e trazer para o dia a dia do campo. Em cada região, ela tem uma forma diferente do abortamento ocorrer. Nos últimos anos, no dia a dia do campo, observando os pomares de regiões quentes, o abortamento é muito mais maior do que aquela região onde tem o clima a menos. Então você que é da região quente, onde o seu pomar passa por alta temperatura no parte do dia e a noite também a temperatura não cai, você tem que ter um cuidado a mais na questão de abortamento e levar variedades que são mais resistentes à perca de fruto após o processo de polinização das abelhas, que é muito importante. Se você levar uma variedade que tem as suas características de ter mais abortamento na sua região, você vai ter uma alta porcentagem de queda dos frutos e vai acabar trazendo prejuízo para a sua safra. O abortamento dos frutos do abacateiro ocorre após a polinização das abelhas, quando esses frutos iniciam o processo de formação. O abortamento ocorre mais ou menos até quando o abacate está pesando na faixa de 60 até 70 gramas. Então essa questão de abortamento, a gente vai tratar mais longo esse processo de cuidados com ele. Não é simplesmente o abacate atingir um certo tamanho que não vai ocorrer mais abortamento. É um processo delicado no início de formação dos frutos. Então mesmo após um certo tamanho de 30 a 40 gramas, a gente ainda vai manter os cuidados específicos. E o abortamento traz muito prejuízo para o produtor, porque a planta não consegue segurar. Então ela vai abortar, vai derrubar os frutos e a árvore do abacateiro não produz outra florada. A florada é única. Então se o produtor perder ou ter uma baixa dos frutos dessa safra, ele não vai conseguir ter uma alta produção e vai sair no prejuízo. Então não é interessante para o produtor que ele passe uma safra sem estar produzindo. A própria planta do abacateiro, quando ele produz um excesso de abacate, ele acaba abortando. Então você precisa observar esse ponto também. Se você vê que você está com uma carga muito grande de abacateiro e começar a ter muitos frutos no chão, então naturalmente aquela planta vai abortar porque ela não consegue manter e formar todos esses frutos que estão na árvore. Um pomar de alta performance, naturalmente ele tem um índice de abortamento maior do que aquele pomar que o produtor não traz todos os manejos que o abacate necessita, mas é pela questão do excesso de fruto. Então não tem muito o que a gente fazer, porque isso é parte natural da planta dele abortar. Então você precisa observar também essa questão. Falando de alguns manejos que a gente vamos focar bastante no cultivo comercial de abacate, é lá na pré-florada. Tomar cuidado com essa questão de trazer um excesso de umidade. Aqui a gente trabalhamos esse período início de florada, pré-florada, com bastante estrés hídrico para a planta. O porquê dessa questão? O excesso de umidade faz que a planta, após o processo de polinização cruzada, venha abortar os frutos. Então é o primeiro manejo que você deve tomar cuidado nessa questão de fazer uma irrigação nesse período de pré e pós-florada. É muito importante essa questão. E outra questão, pomares que têm irrigação, eles têm mais abortamento do que aqueles pomares que não têm irrigação. Porque o fornecimento de água para esse pomar é mais fácil. Naturalmente esses pomar são bem mais irrigados do que aqueles que não são. Então tome cuidado com essa questão de elevar esse excesso de umidade, que depois, na hora que esses frutos iniciarem o seu processo, vocês vão ver a grande dor de cabeça que traz para o seu pomar. Um outro manejo, e também tomando muito cuidado com esse manejo, eles estão lado a lado, é a questão de fertilidade do pomar. Primeira coisa, você produtor tem que entender que o cultivo comercial de abacate, porque você tenha esse resultado que vocês estão vendo aqui, não existe vocês fazerem a fertilidade só no processo de formação, quando essa planta inicia o seu processo de frutificação. Após a safra, aqui a gente iniciou o conograma de fertilidade para a planta. Então a gente não vamos trabalhar fazendo a fertilidade do solo para essa planta apenas no processo de frutificação, porque não traz resultado. Então você precisa fazer um conograma em cima da sua análise de solo, que essa análise tem que ser feita anualmente, análise de dois a três anos atrás. Não existe você trabalhar no segmento comercial, buscar ótimo resultado, e em cima da sua análise de solo você monta um conograma de fertilidade para o seu pomar. Lembrando, cada idade necessita de um certo tipo de conograma. Um pomar desse de nove anos de idade, o conograma de fertilidade é feito para esse pomar, para o estágio que ele vem passando e vivendo. É diferente de um pomar de três, quatro anos de idade, que o conograma é totalmente diferente. Cuidado com essa questão de vocês pegarem o processo de fertilidade de outros pomares e aplicarem no seu, que a dor de cabeça na hora de vocês formarem fruto vai ser muito grande. Questão parte nutricional. Aqui a gente focamos bastante em alguns nutrientes que é a base do cultivo comercial de abacate. Os NPKs, bóreos 5 e calço. Esses nutrientes a gente sempre vai levar abundância para o pomar. Nessa questão, a abundância é em cima da análise de solo, sempre mantendo o padrão ali. Porque você tem que tomar cuidado com o que? Se você elevar o nutriente do cultivo comercial de abacate, aquela questão de jogar um pouquinho a mais, a planta vai abortar também. Do mesmo jeito que se não tiver a parte nutricional correta, ela vai abortar os frutos também. Então você precisa observar e andar lado a lado com o manejo de fertilidade, mas também tomar muito cuidado para que você não venha errar essa questão de ter um ótimo conograma de fertilidade para o seu pomar comercial de abacate. Não tem como a gente falar de fertilidade sem trabalhar o sistema radicular do cultivo comercial de produção de abacate. E tem uma influência na questão dos abortamentos dos frutos. Hoje em dia, trabalhando muito forte esse conograma de fertilidade, onde a gente transforma o sistema radicular do pomar, de cultivo comercial de produção de abacate. Essa parte muito importante do abacateiro, que é o sistema radicular, a gente precisa trabalhar muito forte. Anualmente, fazer um conograma de aplicação de produtos para favorecer o desenvolvimento do sistema radicular, para que cada vez ele possa se desenvolver melhor nesse solo. E a partir daí, absorver todos os manejos de fertilidade que a gente realizamos no pomar. Porque não adianta nada o produtor ter um ótimo conograma de fertilidade, mas você não tem um sistema radicular rigoroso, forte, para poder absorver, você vai estar perdendo dinheiro e não vai ter um ótimo resultado. Então é muito importante você planejar um bom conograma para o sistema radicular. Porque você vai ter esse resultado que você está vendo aqui. É muito importante para a árvore do abacateiro, porque todo o pomar que tem um bom sistema radicular, você pode observar a parte rigorosa da planta, onde você tem uma parte vegetativa bastante verde, você entra no meio da árvore, você vê truncos bastante rigorosos. Então você traz uma ótima performance para o cultivo comercial de produção de abacate. Então o sistema radicular precisa ter um conograma em cima, para que você favoreça cada vez mais o desenvolvimento dele, e assim você ter resultados maravilhosos como esse aqui. Um outro manejo que é muito importante no dia a dia do campo, onde que efetuar também um ótimo conograma em cima, um conograma anual na questão de prevenção de pragas e doenças no cultivo comercial de abacate, ele é essencial. Não tem como hoje você pegar um fruto desse, como vocês estão vendo aqui. Esse é o padrão que precisa existir no cultivo comercial de produção de abacate. O fruto tem que ser dessa forma, totalmente liso, sem nenhum sinal de ataque de praga e doença, e também você tem que olhar o caule que liga o fruto no árvore do abacateiro, sempre verde. Isso aqui é o sinal que você deve observar no seu pomar, e a partir desse sinal, você tem a identificação que o manejo de pragas e doença vem sendo executado de forma correta. A questão de ataque de pragas e doença no cultivo comercial de produção de abacate, traz o abortamento dos frutos. Existem doenças e pragas que fazem seus frutos derrubarem, e você precisa fazer esse conograma em cima dos princípios ativos voltados para cada tipo de praga e doença. Então, primeiramente, você precisa estudar os tipos de pragas e doença que podem existir dentro do cultivo comercial de produção de abacate. Não vou estender muito esse assunto de pragas e doença, senão o vídeo fica muito longo, mas se vocês quiserem que eu traga na prática para vocês as principais pragas e doenças que vêm afetar o cultivo comercial de abacate, e quais produtos a gente utiliza hoje, deixe aqui nos comentários que eu vou estar fazendo esse conteúdo para vocês no campo. Mas a questão de um bom conograma de pragas e doença é muito importante. O que acontece? No dia a dia do campo, muitos produtores, após a safra, após a colheita do abacate, ele deixa o seu pomar inativo ali do campo, sem realizar nenhum manejo. Ele começa a ser feito os manejos próximos a safra do... Passa a ser realizada próxima a safra do abacate. Então, naturalmente, não consegue ter um resultado tão próximo assim. Acabou a safra, a gente continua trabalhando o conograma de pulverização de inseticida, fungicida, voltado para essa questão de controle de pragas e doença. No dia a dia do campo, pessoal, vocês têm que identificar o quê? Que é melhor vocês prevenir do que vocês combater. Então, não é porque vocês não têm uma praga e doença na sua produção que você não vai fazer uma pulverização preventiva. Não adianta nada você economizar essa questão de fazer uma pulverização e daqui a pouco a praga e doença está infestada no seu pomar. Não tem para onde correr. Então, garanto para vocês que quando vocês trabalhem com cultivo comercial de abacate e trazem para o dia a dia do campo essa questão do conograma, aonde que utiliza como prevenção, vocês vão ter esse resultado aqui. Abacate totalmente limpo, de alta qualidade e com pegamento espetacular. Então, tome cuidado com essa questão de apenas fazer pulverizações quando estiver no processo de safra. Falando um pouco agora de um manejo muito específico, é o manejo de irrigação. O que acontece, pessoal, quando a gente está trabalhando no cultivo comercial de produção de abacate, aqui a gente tem uma irrigação por micro-apressão. O que vocês têm que observar? É que o cultivo comercial de abacate, ele requer, nesse período de frutificação, uma quantidade a mais de umidade desse solo para que essas plantas venham se desenvolver melhor. Não adianta você não querer, não trabalhar essa questão de levar essa umidade. Você precisa ter uma irrigação como essa? Não precisa. Um trator com tanque, um implemento normal, acaba fazendo esse trabalho muito bem, que é irrigar essas árvores nesse processo. Mas vocês têm que tomar cuidado com o quê? Trabalhar em cima do tipo de solo que você tem na sua propriedade e também sempre observar o período de chuva da sua região, porque o excesso de água também, de umidade, faz que a planta aborte. Então esse manejo da questão irrigação é muito importante também. E olha para vocês verem, trazendo um pouco mais de perto a formação desses frutos aqui, para vocês observarem a qualidade desse pegamento. E olha aqui que espetacular. Aqui nós estamos no setor da variedade geada, abacate precoce. E olha isso aqui, pessoal. Logicamente que esse resultado que vocês estão vendo aqui, é um resultado de muito manejo do campo. Aqui, essas folhas amareladas, a gente passou por um excesso muito grande de calor nesses últimos dias nessa região, e essa região não está acostumada a ter. Então naturalmente essas folhas amareladas são processos de calor, mas mesmo assim vocês podem olhar como que essas plantas são saudáveis. E esse processo de pegamento, pessoal, vocês vão observar o chão. Como eu falei para vocês, o abortamento em pomares de alta padrão, ele vai existir. Porque isso aqui, naturalmente a planta está abortando já, porque ela não consegue manter todos esses frutos. E olha, quando a gente fala de uma boa formação de estrutura da árvore da abacateira. Olha a grossura desse tronco. Olha para vocês verem, um bom sistema de poda realizado lá no início. Tudo isso aqui agrega para uma boa produção e também na questão do pegamento. Não existe um pomar que quer ter uma baixa do abortamento, mas não busca uma sanidade melhor para o seu pomar. E olha que espetáculo. Então vamos mostrar um pouco para vocês aqui o resultado desse pomar. Estamos calculando uma safra record nesse pomar no ano passado. Na safra anterior ele produziu na faixa de 400 kg. Esse ano estamos buscando 450 kg por planta. Então vai ser um recorde para esse pomar. E olha aqui o pegamento. Espetacular. O fruto do abacateiro, quando ele se inicia, o seu processo de formação, você nem acaba vendo ele no pomar. Porque pelo tamanho da estrutura das plantas, ele acaba sendo muito pequeno. Mas depois que ele começa a se formar, aí você começa a ter a certeza da safra. E olha aqui que espetáculo. Trazendo na prática para vocês verem o resultado. Espetacular. Logicamente que existem outros fatores que vão causar a questão do abortamento. Uma questão climática também, onde tem uma alta temperatura e uma queda muito brústica. O excesso de temperatura causando o estresse da planta. O excesso de baixa temperatura também causando o estresse da planta. Existem outros fatores muito importantes que causam a perca dos frutos. Onde os frutos não conseguem se manter na árvore. Mas esses foram os principais manejos hoje que a gente utiliza no campo para que a gente possa ter um resultado como esse. Se você é produtor e tem essa questão de querer entender mais a profundo na questão abortamento dos frutos, se você está em busca desse conhecimento, eu tenho uma consultoria totalmente online sobre a cultura do abacate. Onde que eu abordo os principais temas da cultura. Irrigação, fertilidade, controle de praga e doença, polinização cruzada das abelhas, pegamento dos frutos e entre outros assuntos dedicados à cultura do abacate. O link da minha equipe está na descrição do vídeo. É só entrar em contato com eles. Sempre lembrando que quem busca sempre conhecimento da cultura do abacate sempre tem ótimos resultados na questão de alta produção. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Vou deixar na tela final um vídeo sobre a variedade do abacate geado, essa variedade precoce que em regiões do Brasil de altas temperaturas vem trazendo um ótimo resultado para os produtores na questão de comercialização. Porque esse abacate, se você souber trabalhar ele, você consegue antecipar a safra buscando ótimos preços. é uma variedade que produz muito bem. Vai estar na tela final do vídeo. Até o próximo vídeo. Peço para você deixar aquele gostei no vídeo. Isso ajuda animais a gente a continuar esse trabalho no segmento da fruticultura. Até o próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo. até o próximo vídeo. Foi interessante. Obrigado.